Este ano o Motel X prestou uma homenagem ao fundador do cinema de terror do Brasil. Depois de Veneza, o realizador José Mangi Camarines, mais conhecido como Zé do Cachão, apresentou pela primeira vez em Portugal a longa-metragem Encarnação do Demónio. Este filme, envolto em grande mistério e superstições, demorou 40 anos a realizar. Mulheres lindas... Perseguida por homens feios. O homem bonito tem que morrer. Tem que ter sangue. Torturas. As pessoas gostam de tortura. O cara estava em cana, pena máxima. Só na cadeia matou quase 30. Quero ajudá-lo a capturar e matar o assassino de meu pai. A parada dela já é algo muito histórico, né? Porque ela foi escrita em 66. A ideia era ser filmada em 67. Mas aí a ditadura pegou forte e se eu tentasse filmar, na época eu tinha até quem pudesse bancar. Mas eles não deixavam passar nem o título. E aí foi uma luta muito grande com a ditadura, com a censura, com os padres, críticos frustrados que não conseguiram fazer cinema. Então foi uma perseguição muito grande. E aí acompanhado daquilo que chamavam de uma maldição. Isso é coisa de um homem só? Se é que você pode chamar aquilo de homem? Penso que eu estou vencido, infradicido pelo tempo. Minha fita saiu com aqueles que me criticavam há 45 anos. O que estão vivos hoje passaram a pôr o que era trash, falar que é cult. E todo mundo, de repente, eu ganhei sete prêmios em São Paulo, num festival muito importante. E de repente, quebrei o tabu, quebrei a discriminação contra o terror. Então hoje, os jovens estão muito agradecidos no Brasil, que há muita gente querendo fazer terror. Porque no momento eu sou o primeiro e o único a fazer longa-metragem. Serei sua. Faz seu filho em mim. Por você e por um filho seu, eu comeria da minha própria carne. Eu ponho 3 mil baratas e uma mulher sem computador. É realmente artesanal, que foi a minha exigência. Eu faria o Zé, que eu não queria fazer. Porque eu achava com 70 anos. Então pus ele na cadeia por 40 anos, saí envelhecido. Mas, aí eu quis os efeitos artesanais. As aranhas são reais. As 3 mil baratas são reais. O homem pendurado e enfiando o gancho, quase saindo pelo peito, das costas pelo peito, é real. Demônio. Nem os vivos, nem os mortos, nem a própria loucura, Me impedirão de gerar, meu filho. Não!